Oi, tudo bem? Ai, que ótimo. Ambar, Ambar, desculpa te interromper, mas adoramos o seu look. Podemos te filmar? Podem, muito obrigada. Vocês também, tô muito bem. Ai, obrigada. Pode jogar um beijo pra câmera se quiser. E uma voltinha. Tá. Ai, olha, biscoitinhos. Oi, Katrina. Sou eu, Simon. Oi, Katrin. Deixa eu ver. Adorei sua fantasia. Que gravata legal. Gostou? Gostei. E as luvas? Boa máscara. Adorei. Ficou muito lindo. Você também tá linda. Essa fantasia ficou ótima em você. Muito obrigada. Eu quero muito te ver dançando por aqui. Como? Peraí, tá querendo me dizer que vai me tirar pra dançar? Pode ser, pode ser. Não, como pode ser, Simon? Desculpa, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu quero saber se eu vou ter chance ou não de dançar com o garoto mais lindo da festa. Olha, a festa acabou de começar. E vai ser longa. Então, tudo pode acontecer. Né? Sim. Que maravilha. Sous-titrage Société Radio-Canada Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.